O Residencial Alvorada de Vilhena é um conjunto habitacional onde o governo seleciona pessoas de baixa renda para morar nessas casas. Hoje vamos conhecer a história de Marta, grávida de sete meses e com dois filhos pequenos, onde ela utilizava da Bolsa Família para pagar o aluguel. Marta veio até o residencial e encontrou uma dessas casas abandonada, cujo antigo dono foi embora para Cuiabá. Nessa mesma semana, um homem veio até a Marta pedindo para que se retirasse da casa. Inclusive ameaçando a de morte. Eu achei essa casa aqui abandonada, nada sem ninguém, tudo estourado. E eu preciso muito, 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 muito que eu tenha duas crianças pequenas, grávidas, não tenho para onde ir. Sabe, eu preciso de mais, de mais, mais. Isso aqui é para uma pessoa que precisa realmente, não para uma pessoa que abandonou, donou, foi embora. E muitas pessoas, sou aí na rua, na rua, porque eu estou na rua. Tu já tentou ganhar uma casa dessa? Já, mas ninguém nunca me deu oportunidade. Nunca. Já mais. 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 Legenda por Sônia Ruberti